Outra situação, a mesma intenção, o indivíduo chato te acorrecendo, aproximando, você tenta sair, virou de costas, vai segurar com a outra mão no ombro, pegou, fez o giro por cima, tentou bater, você defendeu e dá a chave, força o cotovelo, aqui o indivíduo perde a mobilidade, é uma chave forte, esse movimento tem que ser bem rápido, porque senão o outro indivíduo se for mais forte, ele pode te trazer ao contrário. Então você tem que utilizar isso, de preferência quando você faz um giro com o braço, você leva a mão aqui, você já bate quebrando, quebrando o ombro, o chão do ombro ou o cotovelo do elemento. Agora o passo a passo, o indivíduo aguentou, tentou chegar perto, ela saiu, segurou com o braço contrário, ela faz um giro do braço, pegou por cima na articulação do cotovelo, utiliza aquela mão para bater de uma vez, passando para trás. Se o indivíduo tentar te agredir com a outra mão, você tem como defender e usa só o próprio braço para forçar, lembrando que você tem que fazer esse movimento com velocidade, para não dar chance para o indivíduo fazer o inverso com você.